Você viu esse bonequinho da neve agora? Que engraçado! Ô Leandro! Leandro! Cadê você, mano? Cadê você? Como que faz pra usar o boneco? Ah, tipo, transforma o boneco. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah! Pretty boy! Larry boy! Não queria vir pra cá, eu trouxe, tá ligado? Assim que tem que ser a vibe. Se não quer vir, tem que trazer. E aí? Deixa eu arrumar as coisinhas aqui, oh, tem mais um amiguinho vindo Ah, dois consecutivos assim. Mas não tá vindo o tito, essas desgraças Ah mano, vai, atrás, atrás Mano, olha o zumbi, mano Mano, eu matei noventa zumbis, né, eu matei noventa Matei noventa Mano, zumbi é muito chato, velho Morrer por zumbi é triste, meu Desculpa amiguinho Oh, tem um avião, nossa, tem um avião bugado aqui, mano Tão vendo o avião? Opa, tô jogando Oh Vem aqui, oh, Gui, tá vendo o avião? Não, pra mim não parece, tá vendo? Ali, oh, vou atirar nele Tá bugado aqui, não é pra mim Mano, estranho Olha, Andrinho Tem que cuidar um final, ó Cuidar um final, ó Não, não, não Vou só ver o que que tem nesse avião aí Por que que tá sem isso? Se eu consigo entrar nem ali ou assim Oh, tá aqui, oh Eu tô batendo nele Só que eu não consigo entrar Tão vendo o avião? Tá doido de onde? Cadê você, não? Tá aqui, oh Não tá vendo o avião? Ah, tô Tá no ar esse avião Nossa, e você aqui tá bugado, tá ligado? Ó, quer ver? Vou quebrar aqui a... Surprise! Tchau, tchau. Adios Tchau, tchau, adios Vamos lá, vamos lá então, família. Orra! Que... Ai, ai, ai. Tava precisando de um rabudo, veio a douradona. Ai não, tem um cara ali em cima. Não, não quebra essa parede aí. Cadê? Olha o satanássia no lugar, meu pô. Nossa. Fala você primeiro. Ai, ai foi. Ai, alguém conseguiu. Fala, brothers. Decidi pegar aqui uns segundos desse vídeo topzera para mandar um salve para os brothers que pediu para mim mandar salve no vídeo anterior. Então vamos lá, galera. Um salve para o brother Arthur Duarte, para o Enzo Alves, Mega Blader, Paulo Boy, Lucas Rocha, Diego Malvão, Blackzinho, Cláudio Santos, Leo Games, Joaquim, João Vitor Gonçalves, Player Gamers, Nauan Souza, outro brother aí chamado da mãe, nós na tape. Zoom Real, Beto BMT, Pavo 07, NotKiller, Gabriel Pinelo, Senhor Galaxy, João OP e Caoa Ribeiro. Tá aí os salves então, galera. Se alguém mais quiser algum salve é só deixar aqui nos comentários que no próximo vídeo eu mando salve. E, mano, se você ainda não faz parte da família, vem ser um brother, se inscreve no canal e ativa as notificações que tamo rumo a 8 mil brothers aqui no canal. Dito isso, galera, partiu. Continuar com o vídeo. Entendiste? Olha isso. Sim, 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 sim. Não! 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 Ei! 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 Não salve não, moleque! Ei não, moleque! Ei! Esse homem se cura ainda, se cura, meu! Não se cura! Ei! 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 Pô, cadê o Gui, mano? Ô Jacobi! Ô! Caralho, o Jacobi, cadê? Ô! Ah! Ô Jacobi apareceu aí! Cadê? E aí, e aí, e aí Que alvo da arma Que pobrezinho Abriu a porta Tornou em um aqui Matei um aqui Ligou um cavalo Tornou na rua, na rua tá tirando Segura na rua, segura na rua Aham Ah que eu tenho que cair aqui A frente ó Onde? Eu tava... era pra cair Tornou em um 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 Deixa eu dropar aqui agora dois Pegue aí alguém Depois eu drope um Tornou em um Tornou em um cara que ele tem mais 89 trap mano esse é o em bata? aqui em baixo um cara pelo menos ta aqui em baixo oh são os dois? oh louco achei que era um só ali o que ele tinha 70 mil trap mano tomando um joguinho lá cara vamo no prédio que ta ali no no ene né que é o mais provável já avisei que vai da merda isso ah mano vai devagar mano ué meu deus estamos conseguindo galera como é que o teu não vai devagar mano não é psiqui o que? esconde a arma esconde a arma o cabelo de marshmallow já viu ahhh marshmallow se estraga prazeres ae o que? 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 ae ae o que? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho